Amanhã, dia 31 de outubro, sábado, teremos o Ryan Hall contra Anderson Silva, a última luta de Anderson Silva no UFC, pode ser que seja a última luta da carreira dele, vai saber, né? E nesse vídeo eu vou falar aqui sobre essa luta, especificamente, sobre aqui o meu palpite, as razões para eu ter colocado o Anderson Silva como favorito. E inclusive, antes de começar, eu já quero avisar vocês que eu participei de uma live, eu assisti uma live lá no canal Knockout, Knockout Cash e tal, e aí eu fiz uma brincadeira falando sobre o meu palpite, que era Anderson Silva, que ele ia ganhar e tal, e eu falei lá de brincadeira que se o Anderson não ganhasse a luta, eu faria aqui meu vídeo de resultados de barba rosa, né? E aí eu falei que era zoeira, só que o pessoal levou a sério, então eu vou fazer uma brincadeira assim como eu fiz lá no comecinho do canal, né? Que eu apostei que o Anderson venceria o Derrick Bronson, se não vencesse eu ia comer ração de cachorro, aquelas rações líquidas que são horríveis, né? Só que o Anderson ganhou, eu acertei o palpite, então eu não precisei comer. E dessa vez eu vou fazer a mesma coisa, já que eu dei o palpite no Anderson, e eu acredito na vitória dele, foi meu palpite lá no Palpitando o Canal Knockout, eu comprei até aqui uma tinta rosa de pintar cabelo, que acreditei que sirva para barba também, se o Anderson Silva não ganhar essa luta, eu vou gravar o vídeo de resultado da luta dele, esse vídeo de resultado do Anderson Silva e o Ryan Hall, se o Anderson perder eu vou gravar com a minha barba inteira pintada de rosa, porque eu acredito aí na vitória do Anderson, e bora lá, tirando essa parte do desafio aqui, que muita gente vai falar, ah, agora você é o Felipe Neto do MMA, não sei o que, enfim, o canal sempre foi de brincadeira, de zoeira, e da minha opinião mais descontraída, se você não gostou, é só você não assistir, e bora lá, começando, falando sobre o Ryan Hall, porque o Anderson Silva todo mundo já conhece, né? Bem, então vamos falar mais sobre o Ryan Hall. Então, o que eu fiz, né? Eu fiz a mesma coisa que eu faço em todo palpite, eu reassisto várias lutas, vejo principalmente as mais recentes, porque muita coisa muda no jogo do cara, o cara melhora, então eu procuro assistir as lutas mais recentes, e eu anotei aqui algumas coisas. Então, uma das coisas que eu anotei, a primeira aqui, né, eu vou na ordem das coisas que eu anotei, foi o controle da distância. O Ryan Hall tem um controle razoável da distância, ele não é um exímio controlador ali, não é aquele cara que fica bem na medida, onde ele consegue bater e, ao mesmo tempo, ele consegue sair dos golpes. Então, ele tem um controle bom, ele não fica perdido na distância, geralmente, mas ele não é aquele cara que tem um exímio controle, né? Não é um John Jones, não é um cara ali que sempre fica perfeitamente posicionado. Então, ele é um cara que acerta, mas é acertado, né? Então, eu vou colocando algumas imagens aí, enquanto eu vou falando algum desses tópicos pra vocês, né? Uma outra coisa que eu percebi é que ele usa bastante os jabs, só que, ao mesmo tempo, ele contra-ataca também muito bem os jabs. Então, tem algumas lutas, como contra o cara de sapato, né, que o cara de sapato usou muitos jabs e deu pra ver que os dois se atingiam constantemente, mas que o Ryan Hall, depois de alguns jabs que ele tinha tomado, ele começou a contra-golpear muito bem, principalmente ali, às vezes, ou por cima, né, jogando a mão por cima ou esquivando e soltando o golpe ali, o contra-golpe, né? Então, ele conseguiu bons golpes assim. Uma outra coisa bem nítida no jogo do Ryan Hall é a movimentação. Ele se movimenta bastante, ele gira ali bastante e, principalmente, quando ele fica próximo da grade, ele gira e estica o braço ali da frente, né, geralmente o braço esquerdo, pra afastar o adversário. Às vezes, com a mão aberta, às vezes, pode acontecer um dedo no olho, mas ele faz isso pra manter a distância e, assim, é uma boa forma dele escapar quando o adversário tenta encurralar ele, né? Um ponto negativo do Ryan Hall que eu percebi é que ele abre muita guarda, né? Geralmente, ele recebe alguns golpes limpos ali, mesmo quando ele tá ali, em teoria, com a mão na guarda, mas o golpe entra, né? Ele não é muito efetivo ali pra se defender. Inclusive, se a gente olhar nas estatísticas do UFC, a defesa dele é cerca de 50%, 51%. Então, metade dos golpes que você solta nele, você consegue acertar. Então, não é um cara difícil de se atingir. O que contra o Anderson Silva é um baita problema pro Ryan Hall, né? Outras coisas também que eu percebi é que ele se defende razoavelmente bem das quedas, né? Ele tem 71%, mais ou menos, ali, de defesa de quedas, segundo o site do UFC, e dá pra perceber que ele defende bem. Apesar de ter tomado algumas quedas aí nas suas lutas, ele tem bastante força física, ele consegue se defender razoavelmente bem. Isso também não é um critério que eu acho que vai ser importante pra essa luta, porque eu não acho que o Anderson vai usar a luta agarrada, apesar dele ser bem melhor na luta agarrada que o Ryan Hall, né? E também, mais um quesito nesse sentido, é que o Ryan Hall não se defende tão bem ali por baixo. Ele mais tenta travar o adversário do que tenta progredir, fazer alguma transição, tirar as costas do chão, fazer alguma levantada, enfim, fazer uma raspagem, né? Ele é um cara que faz o básico. Ele tenta travar simplesmente pro juiz mandar levantar, né? No máximo, ele faz isso ou tenta levantar no desespero ali e acaba, às vezes, cedendo posições. Então, não tem grandes habilidades ali por baixo, né? Bom, próximo ponto também que é uma vulnerabilidade do Ryan Hall é que ele não sai muito bem dos clinches, né? Ele aceita alguns clinches ali e acaba recebendo muitos golpes, né? Pelo menos nas lutas mais recentes dele. E essa é uma marca do Muay Thai e do Anderson Silva. Então, se o Ryan Hall tomar clinche ali e ficar dando sopa, ele pode acabar se lascando. Então, é mais um ponto perigoso, né? Pra vocês verem que já temos duas brechas, que são brechas onde o Anderson geralmente consegue explorar, que é uma guarda vazada e um clinche, né? Uma pegada ali no clinche quando o adversário não consegue soltar. Então, o Anderson é bem efetivo nesses dois pontos. Bom, um ponto muito positivo pro Ryan Hall é o Ground and Pound. Então, assim, se o Anderson, porventura, escorregar ou tomar um golpe, sentir e acabar tomando um knockdown, é muito perigoso, porque a luta pode acabar. O Ground and Pound do Ryan Hall é muito feroz, né? Realmente, ele bate com vontade, ele bate ali pra matar. Então, é bem perigoso o Ground and Pound do Ryan Hall. Fora isso, o que mais que ele tem de perigoso que todo mundo já conhece? Ele tem chute rodado, perigoso. A mão direita dele é muito pesada, então também é muito perigosa. E ele também tem joelhadas perigosas. Basicamente, ele é um striker com muitas armas, mas ele, sinceramente, usa muito mais os jabs, os diretos, usa mais o box ali. E, eventualmente, quando tem uma oportunidade, ele joga algum chute ou finta algum chute. Enfim, o jogo dele gira em torno disso, né? Mão pesada, joelhadas às vezes, um chute ou outro rodado, e usa bastante ali os jabs, né? Movimentação e jab. Bom, outra coisa que eu também percebi é que ele já perdeu quatro vezes ali por nocaute. E, observando as lutas recentes, ele tem uma absorção razoável dos golpes. Não é um cara tão fácil de ser nocauteado, mas, levando em consideração o poder de nocaute do Anderson, pode ser, sim, que o queixo do Ryan Hall não seja o suficiente pra aguentar. Isso é bem subjetivo, né? Mas, pegando ali o poder de nocaute de um e os nocautes, já que o Ryan Hall sofreu, o Anderson tem, sim, condições, mesmo com a idade atual, de nocautear, né? Uma outra observação importante é que o Ryan Hall nunca fez uma luta de cinco rounds, o que também pode fazer diferença. Afinal de contas, ele é forte e explosivo, dependendo do estilo ali de onde a luta rolar. Pode ser que ele não tenha tanto gás assim, né? Bom, falando agora sobre o Anderson, e depois eu comparo os números, né? Sobre o Anderson eu vou dar uma resumida aqui, porque vocês já conhecem muito mais ele do que o Ryan Hall, né? Mas, olhando as últimas performances do Anderson, principalmente a última luta, ele não defendeu muito bem os chutes baixos, o Ryan Hall não explorou tanto isso também nas últimas lutas, então, não sei se isso vai ser um problema, né? O Anderson acabou recebendo muitos chutes ali, mas, na verdade, não sentiu os chutes. O que ele sentiu foi o último, né? Que aí, sim, machucou e ele perdeu a luta. Mas, antes desses, ele tomou alguns. E, quando começou a perceber que o Kanoner só ia usar isso, ele começou a levantar a perna, né? E ameaçar a defender, o que fez com que o Kanoner fosse diminuindo um pouco o ritmo dos chutes, mas não parou de chutar. Enfim, com o chute baixo que ele acabou ganhando a luta. Mas, não sei se o Ryan Hall vai usar tanto isso e pode ser que o Anderson venha mais esperto. Afinal de contas, ele perdeu a última luta, sim, né? Enfim, vai saber. Bom, outra coisa que o Anderson continua ainda muito bem, né? É com os chutes. Chute na linha de cintura, chute alto, chuta ainda com muita força e com muita rapidez. Realmente, é assustador ainda como o Anderson tem tanta agilidade ali pra chutar com as duas pernas, né? Muito habilidoso. O Anderson continua aceitando a luta ali na grade. Não sei se é uma boa opção, né? Contra o Air Hall. Mas, ele ainda tem um queixo razoável, né? Ele aceitou essa luta na grade contra o Kanoner. Tomou golpes limpos no queixo de direita do Kanoner. E absorveu muito bem, né? Então, ainda é um ponto... Apesar do ponto de ficar perto da grade e não ser bom, né? O ponto da absorção ali de golpes parece que ainda é razoável. Não é a mesma absorção que ele tinha antes. Ele tinha muito mais. Mas, eu acho que ele tá no mesmo nível de absorção ali que o Air Hall. Os dois não tem mais um queixo muito duro, mas também não são queixos de vidro, como a galera gosta de chamar. Né? Claro, são nocauteáveis. Se entrar um golpe limpo, todo mundo é, né? Mas, ainda tem sim queixo razoável. Os dois aguentam algumas porradas, né? E falando, então, sobre os números dos dois, porque o jogo do Anderson, né? Não preciso falar mais, né? Ele tem infinitas armas na trocação, ainda continua com o jogo de esquivas muito bem, tem uma boa movimentação, um bom condicionamento físico, tem cotovelada perigosa, os chutes, como eu falei, joelhada, clinch perigoso, se defende muito bem dos golpes ali em pé. Então, falando dos números, da estatística, né? Dos dois aí, pra gente fechar, estatísticas oficiais do site do UFC, o Ryan Hall tem um pouco mais de volume de golpes, ele tem 3.4 contra 3 ali do Anderson, só que a absorção, ou seja, quantas vezes eles são atingidos, o Anderson é atingido 3.1, então, é basicamente a mesma coisa, e o Ryan Hall é atingido 3.8. Então, o Ryan Hall é mais atingido do que atinge do que o Anderson, né? Apesar dos dois serem basicamente quase a mesma coisa, né? O que bate e toma de volta. Só que o que tem de diferente e importante é que a defesa dos golpes em pé do Anderson é de 61% enquanto do Ryan Hall, 52%. Então, o Anderson se defende de basicamente 10% a mais dos golpes, o que faz bastante diferença, né? A cada 10 golpes, o Ryan Hall toma 5 e o Anderson toma ali 4. Então, faz diferença, né? No longo prazo, na quantidade de golpes de uma luta, faz bastante diferença. E os golpes significativos também tem uma diferença razoável. O Ryan Hall tem 51% dos golpes dele sendo significativos, enquanto o Anderson 59%. Então, o Anderson tem golpes ali que acabam causando mais dano no geral. São mais significativos, né? E ali na luta agarrada em si nem vale muito a pena a gente comparar porque realmente nenhum dos dois deve usar isso, né? Então, basicamente os dois têm uma defesa boa de quedas, o Anderson acaba buscando ali mais as finalizações em si, só que o Ryan Hall acaba buscando mais as quedas, apesar de ser a média de menos de uma queda a cada 15 minutos. Então, não deve rolar nada ali de luta agarrada entre eles muito provavelmente, né? E se fosse ter alguma coisa, seria o Anderson, na teoria, tentando ali grudar, porque se ele gruda e derruba, enfim, ele vence na luta agarrada se ele quiser, porque ele realmente é bem melhor. Mas não deve ser isso que ele vai fazer, ele deve querer dar show e ir pra trocação. Enfim, essas são as características do Ryan Hall, muito mais explicado do que o lado do Anderson, porque como eu disse, o Anderson é mais conhecido. Trouxe aqui também um overview das estatísticas e eu quis aqui fundamentar o porquê, o meu palpite é pro Anderson. Eu acho que essas vulnerabilidades do Ryan Hall, tanto na guarda, quanto no clinch, e também essa frequência dele mais de usar jabs e tal, eu acho que vai facilitar com que o Anderson vença essa luta, né? O Anderson tem a trocação muito completa, provavelmente vai se defender bem ali dessas investidas dos jabs do Ryan Hall e vai conseguir contra-golpear em cima disso, e eu acho que o Ryan Hall dificilmente vai conseguir se soltar tanto ali. Eu acho que ele vai sentir a pressão de ser o Anderson e quando o Anderson começar a conectar os golpes, começar ali a soltar o jogo, mostrar essa movimentação ali, enfim, eu acho que o Ryan Hall vai sentir sim o drama e eu não acho que ele tem qualidade para sobrepor o Anderson Silva. Apesar dele ser favorito nas bolsas, eu acho que o Anderson tem um leve favoritismo na minha opinião. De novo, levíssimo favoritismo na minha opinião. Eu estou dizendo que o Anderson é favorito para mim, mas por uma pequena margem. Então, não adianta falar, vamos supor, o Ryan Hall ganhou, o Vinícius não manja nada, não sei o que. Não, eu estou dizendo, a luta vai ser parelha, na minha visão. Estou falando antes da luta, porque falar depois da luta também é fácil. Eu acho que vai ser uma luta sim parelha e eu acredito sim na vitória do Anderson. Mas, enfim, é isso. Como eu disse, eu vejo vocês no vídeo de resultados. Se o Anderson vencer, eu acerto meu palpite lá no Palpitão do Canal Knockout e apareço aqui muito bem e feliz. E se o Anderson perder, eu erro lá no Palpitão do Canal Knockout e apareço aqui no vídeo de resultado de Barba Rosa. Pois é, espero que o Anderson sinceramente ganhe. Mas é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder e eu vejo vocês lá. É nóis, valeu, falou!